3, 2, 1... Pô, ele fica muito bonito nessa cor, velho. Fica, tipo, vermelho com uns detalhezinhos... Prata, sei lá. Volta. Imagina se pega. Nossa, não. Agora tem que fazer. Pô, tu vai fazer eu tirar o meu setup, velho? Tá. Devia dar pra montar setup e deixar guardado, né? Eu adoraria, velho. Eu quero mandar um side air nele pra ele não... Eu vou morrer. Ah, droga. Ele é seu cliente, cliente sempre tem razão. É verdade. Quer dizer... Calma lá também, né? Não acredito que ele deu GC. Ai, vai cagar. Nossa, passou muito reto. Tchutu, 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 tchutu. Ninguém mais vai dar dodge pra parede só porque eu falei que eu queria fazer aquilo, tá ligado? A borda dourada é a borda duelo ouro, amigo. Você tem que pegar ouro e no final, quando a season resetar, você vai ganhar ela. Se é essa a borda que eu acho que você tá falando. Borda de ela. Borda de ela. Volta, irmão. Eu quero fazer um... Ou é aquele true combo ou esse outro aqui. Que é meio diferente daquele que eu mostrei pra vocês já. Não, tem que dropar. Tem que dropar. Não é lá aquelas coisas. Eu gostei bastante de início, mas eu enjoei rápido do jogo. Sei lá. O desbalanceamento também não era muito legal. Tava com muito lag. Não dava vontade de jogar. Se eu bem sincero, foi que nem aconteceu na primeira vez que eu joguei o jogo. Na primeira beta, tá ligado? Eu fui lá, joguei, divertido. Depois que saiu a beta, eu tipo... Ai. Não tava... Tipo, eu tava sem o jogo, né? Eu não tinha como jogar. Mas eu também não tava... Tipo, whatever se o jogo voltasse, tá ligado? Claro que quando eu consegui jogar o jogo de volta, deu um hypezinho. Mas foi por muito pouco tempo. Aí errei, droga. Fiz muito... Foi muito vacilo isso. Fiz muito legal. É verdade. Ele da dodginho. Ho ho! Chudu, 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 chudu. Chudu, chudu, chudu. Aha! É isso que eu quero fazer. Quero dar chaosin. Tô entendendo? não lembro mesmo o personagem confirmado que o nosso decidir liga não ele é bobo assim mesmo aqui que torcer para mim e o nossa pegou meu o voto para o pico que eu torço choveu inclusive tem que ver o meu pico aqui o meu pico e minha chaves acho que é acho que é o mesmo de sempre a fome em e e e e e e e e Perdei pro cano do Cid. Eu não vou conseguir acertar, velho. Esse mapa aqui é muito pequeno. É muito difícil. Esse é um mapa que dá pra jogar mais na Edguard. Parou na nu. Nossa Senhora! Como resgata você das lives, é resgata eu? Eu tô confuso. Mas se você quer resgatar os códigos só quando a live tá online, amigo. Não dá pra resgatar offline, não. Oh, Jesus! Nossa, as SIGs do AZ são muito estranhas, velho. Esse VIP, o que ele dá? Exclamação VIP. Sabia que ele é meteu, mano, eu trouxe o SIG, hein? Ai, que dor chata. Ai, que dor chata. Minics vira, uai. Minics é um bom legend. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Lol! Cara, tem um site que dá pra converter o bagulho bonitinho. Só quero ter certeza. Tem que ser muito específico pra... Tipo, na parede. Na parede não é difícil de fazer. Porque é complicado fazer no stage mesmo. Só que eu quero fazer pra dar KO também, tá ligado? Não, 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 não. Não, 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 não. Muito chato. Ué, ué, como é que você tá? Porque eu nem ptgv do time, mas não posso perder uma live do Lynx, né? Pô, você é pai. Como é que você tá, meu lindo? O que eu quero fazer? Então, eu falei dropar a signa no stage. Ops Eu não sei a distância pra dropar aqui Eu sei na parede, no stage não Droga, eu perdi o bow Não vou dar dodge, eu quero usar o gráfico de canção na parede Nossa, pegou Nãããão E aí, chegou no final do zoo Enquanto você tá aí na tela final, eu fico aqui ó Tuts, 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 dancando, tá ligado? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Curtiram? Espero que tenham curtido o vídeo É isso aí, dá o likezinho também, não esquece de seguir na Twitch Carnalvezinho principal também, link na descrição song, yay!